Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ E hoje eu vou trazer aqui novamente o modo campanha do jogo Call of Duty Modern Warfare Remastered Então vamos lá galera, dando a continuidade aqui a quinta parte Da série aqui, da campanha Vamos nessa, vamos matar os homens aqui Então é galerinha, você que não deixou seu like Deixe seu like, inscreva-se no meu canal Deixe aquele comentário bacana Vamos nessa, que o helicóptero vai deixar a gente ali na estação Na próxima estação Música O que é que o helo é isso? Incoming missile Hang on Música 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 Vamos lá. Descubra a caixa, mova em! Ok, vamos lá! Sim, vamos lá! Pegue-me, temos companhia! O que é que está acontecendo? O que é que você precisa? Não precisa se derrubar. Eu sei que vocês estão indo para mim. Vocês são bostas antes de matar o velho. Vocês são bostas antes de matar o meu tempo. Area clear Spotlight, need to check Stay down The hell is moving away, let's go Contact, six o'clock Return fire The door's open, sir Get in the house Go, go So, checkpoint, scout ahead for an exit Trust me Trust me It's too quiet Where the hell did they go? Trying to cut us off somewhere up ahead Stay sharp Please, right there We loaded Let's go Get in the house Let's go Let's go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.